Boa tarde a todas e todos, não só o professor Amarilho que está aqui comigo, mas a todos que estão assistindo de forma assíncrona esta entrevista. Hoje vou conversar com o professor Amarilho Ferreira Júnior, do Departamento de Educação. Boa tarde, professor. Boa tarde, Giovanni, é um prazer estar aqui com você. É um prazer imenso estar aqui com você também. Bom, esse programa foi um EMP que passou na nossa vida, então a gente vai conversar, vai começar conversando sobre questões relativas ao EMP, certo? E aí, professor, eu gostaria de saber como é que foram as metodologias que você adotou na disciplina, como que foram as questões de provas, de avaliação, se aquela bibliografia que você tinha pensado para o curso, se de fato ela você utilizou em sua totalidade, ou se durante o EMP houve alguma alteração, enfim, professor, gostaria de saber como é que foi esse planejamento das aulas e como que ele se decorreu, certo? Gostaria que você falasse um pouco disso. Bom, Giovanni, eu queria te dizer que para mim, basicamente, não houve diferença nenhuma. Claro que a grande diferença, óbvia, foi o não presencial, de eu estar em uma sala de aula do campus de São Carlos, ministrando as minhas aulas para os meus alunos de graduação. Mas, do ponto de vista do planejamento da didática, eu acho que a possibilidade do ensino remoto, dado o desenvolvimento científico e tecnológico que a rede sem fios, né? Nós chamamos de internet possibilita, deu um grande alento, impulsionou muito o meu processo de ensino-aprendizagem, e eu posso dar um exemplo aqui muito simples, né? Por exemplo, eu estava explicando sobre um determinado autor ou sobre um determinado filme, era possível que os alunos acessassem, bastava colocar o link, se estava no YouTube, por exemplo, tinham alguma referência, imediatamente os alunos tinham acesso àquilo que eu estava falando, né? Tinha acesso do ponto de vista de ilustrar, de complementar aquelas explicações que eu estava realizando para eles via essa rede sem fios, né? Via o que nós chamamos de EMP, a sigla que a UFSCar adotou, para o chamado ensino remoto. Às vezes, quando das aulas presenciais, dada a precariedade das salas de aulas físicas, que é basicamente composta do quadro negro, do giz e, né? Da voz do professor, né? Alguns dizem, da saliva do professor, né? Para usar essa metáfora. Às vezes, era impossível fazer isso, porque eu não tinha acesso imediato à internet, como eu tive pelo ensino remoto. Essa é uma questão. A segunda questão é que, desde o segundo governo Lula, mais precisamente, em 2008, a UFSCar adotou o ensino à distância, né? E criou a Secretaria de Educação à Distância, da qual, inclusive, você faz parte, né, Giovanni? E eu, muito rapidamente, já aderi a essa modalidade de ensino, lá em 2008. Então, quando, vamos assim dizer, por imposições de uma tragédia humanitária, né? Que a pandemia da Covid causou, né? De escala planetária, aí estima-se já de 7 milhões e meio de pessoas que morreram no mundo e no Brasil, mais de 650 mil pessoas, né? Então, e nós nos vimos obrigados a suspender as aulas por conta da pandemia e adotarmos o ensino remoto, essa, para mim, não foi propriamente dito uma transição, em que eu tive dificuldades de transitar por essas novas plataformas e essas novas tecnologias implementadas pela revolução técnico-científica, notadamente na microeletrônica, né? Então, eu transitei muito rapidamente, eu logo montei a minha sala no Moodle e comecei, desencadeei o processo de ensino-aprendizagem, tal como eu desenvolvia com meus alunos presenciais, porque, no essencial, eu sou de humanas, eu sou da área de fundamentos da educação, história, filosofia e sociologia da educação. Então, quando eu ministro, por exemplo, a disciplina filosofia da educação, né? Eu trabalho, entre outros, outras obras clássicas, com a República de Platão e, notadamente, o livro 2 da República. As explicações que eu fazia presenciais eram as explicações que eu fazia na telinha do computador, não havia, não há porquê e nem havia motivos para que eu mudasse a explicação, vamos dizer assim, a explanação conceitual de uma obra tão complexa e tão sofisticada como é a República de Platão, né? Que, na verdade, é o Sócrates falando, né? Ainda é uma relação ainda socrática-platônica, né? Entre o presencial e o ensino remoto, entre o presencial e a mediação que a telinha do computador fazia via internet, né? Aulas síncronas, entre eu e o conjunto dos meus alunos. Então, para mim, isso não foi um problema didático-pedagógico, do ponto de vista de como eu planejava as disciplinas, né? Como eu planejava as avaliações e, inclusive, acesso aos textos ficaram muito mais fáceis, né? Eu sou da área sul do campus de São Carlos, então, quem conhece o campus de São Carlos sabe que tem lá o AT8, o AT2, o AT1, tem o pão de queijo ali e ali tinha uma xerxa. Começava o ano, eu ia lá com uma pasta com xerox de todos os capítulos dos livros que eu usava, como, por exemplo, o livro 2 da República, deixava lá previamente e chegava na aula, terminava aquele autor, passava para outro e dizia, olha, o texto está lá na xerox. Isso foi totalmente desnecessário porque eu encontrei basicamente todos esses textos disponíveis na internet, né? Então, eu posso falar, dar esse exemplo, mas, para mim, outro exemplo também muito emblemático foi o uso do cinema, né? Então, eu usei e abusei do cinema, de recomendação para os meus alunos, com rol de filmes. A maioria desses filmes dispostos gratuitamente na plataforma do YouTube. Então, eu achei que o processo ficou mais complexo, mais rico do que o presencial, se eu levo em consideração os parques de recursos tecnológicos que eu tenho nas salas de aulas, onde o ensino presencial da UFSCar, e eu não posso generalizar isso, mas eu posso falar do meu campo, do campus de São Carlos, mais notadamente, da área sul, né? Eu achei que o EMP ficou muito mais, intensificou muito mais e possibilitou muito mais recursos e muito mais acesso ao conhecimento do que, propriamente dito, as aulas presenciais. E, para mim, mas o central de tudo é o conteúdo. O conteúdo não mudou. A mesma explicação que eu fazia no presencial, eu fiz no ensino remoto, mediado pela telinha do computador, sem problema nenhum, tal e qual eu estou falando contigo aqui. Sim, sim, perfeito. Por exemplo, eu nunca ouvi pessoalmente, quero ter o prazer de um dia encontrar, a gente, ah, vamos tomar um café e um pão de queijo lá no PQ? Podemos, numa boa, né? Mas eu estou conversando com você e nós estamos interagindo, o que está acontecendo aqui entre eu e você é uma interação, que nós podemos também dizer, de dimensão pedagógica. E você está entendendo perfeitamente tudo que eu estou dizendo, sem, inclusive, eu nunca ter o visto pessoalmente, ainda não ter tido esse prazer pessoal de conhecê-lo. Maravilha, Amaril. Bom, né? Para você não teve problema, inclusive, na verdade, você encontrou algumas soluções, né? Para conseguir disponibilizar mais conteúdos, né? E os alunos aí terem mais material à mão, né? Para conseguir construir algum conhecimento. Basicamente, as referências bibliográficas que eu utilizo, que são de obras clássicas, como, por exemplo, a Utopia do Thomas Moros, já falei da República, né? Já falei, eu posso dizer também o Comênios, né? A didática magna do Comênios. Isso tudo está disponível, isso tudo você encontra muito facilmente nessa coisa impressionante que é a rede sem fios, né? A rede mundial sem fios. Sim, com certeza. Mas agora eu quero saber como é que foi com os alunos, né? Você disponibilizando, né? Se eles se engajaram, né? Se eles trouxeram outros conteúdos da internet, né? Para contribuir com a sala de aula, se eles também se corresponsabilizaram, né? Por construir a aula junto com você, pelo menos em alguns momentos, né? Com a participação mais ativa, enfim, gostaria de saber como é que foi isso, né? Bom, eu vou falar aqui umas coisas meio óbvias, eu vou pedir desculpas pela obviedade, né? Eu tenho 68 anos e eu não sou da geração dos meus alunos, né? Adoraria, mas não sou, né? E há um abismo entre a minha geração e a geração, essa geração de alunos que eu tive durante o EMP na graduação, né? E eles nascem basicamente dentro da internet, né? Eles navegam na internet, eles conhecem, eles acham as coisas, coisas, ele é incrível, né? Eu vou lá, fuço daqui, fuço daqui, acho também as coisas e tal, e tal, mas é muito diferente, vamos assim dizer, do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas, da aplicação de ciências e tecnologias aos processos produtivos e de relações humanas que o mundo estabelece, notadamente a partir da segunda, a partir dos anos 70 do século passado, e essa coisa acelerou muito rapidamente, né? Com a entrada do novo milênio, e meus alunos já são aí já dessa geração, que já nasceram dentro desse contexto histórico, né? Da humanidade, interligada mundialmente, né? Pela Rede Sem Fios, então eles, eles não tiveram dificuldades nenhuma de achar tudo, de encontrar os filmes, assistir os filmes e foi impressionante, quer dizer, o EMP ainda possibilitou, vamos assim dizer, expor ainda mais essas diferenças cronológicas, essas diferenças etárias entre eu e os meus alunos nessa questão, porque eles são muito, eles são muito, mas muito melhores do que eu mesmo, quando você fala assim, olha, vamos para a internet, vamos usar os aplicativos, vamos usar as plataformas, vamos navegar na internet, vamos procurar certas informações, então eu acho que, de forma contraditória, eu diria, né? Uma discrepância, porque a gente não, o ZEMP só ocorreram na UFSCar, o ensino remoto só ocorreu no âmbito do ensino superior, de um modo geral no Brasil, por conta de uma tragédia humanitária, e no Brasil foi um, foi um, foi um genocídio, né? O negacionismo, depois o, a resistência aos lockdowns, e até o uso, até as máscaras foram questionadas, né? Então, foi um, foi terrível. O ano de 20 no Brasil foi muito, foi muito tenebroso, né? O pânico geral da população, e a gente totalmente refém, totalmente desprotegido, né? Então, a gente adota o EMP num contexto de uma tragédia humanitária em escala planetária, mas, contraditoriamente, do ponto de vista das relações de ensino e aprendizagem, que nós poderíamos chamar de didáticas, pedagógicas, eu, 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 eu gostei, eu achei que foi muito bem, eu acho que possibilitou ter novas abordagens didáticas, pedagógicas, que esse mundo virtual, né? Possibilita, né? E que nem sempre o presencial te possibilita, porque você tem que depois recomendar, olha, quando você chegar em casa, ou pega o celular, mas nem todo mundo tem o celular na sala de aula, eu tinha mania de, no presencial, de falar, pessoal, quem tá com o celular, abre aí no celular, pega o autor tal, pega a data tal, ou vê a referência tal que eu tô falando, veja o filme tal, pra depois vocês assistirem, ou, sei lá, o poeta, o fotógrafo, com a fotografia tal, uns viam, outros não viam, e eu também, o presencial, então, eu achei que, eu acho que tem uma dialética negativa, mas uma dialética entre o EMP, a ter acontecido dentro de um contexto de uma tragédia humanitária, e, ao mesmo tempo, ele possibilitar e revelar que essa modalidade, com base nessa revolução técnico-científica que a humanidade sofre a partir da segunda metade do século XX, do século passado, né, pudesse revolucionar os próprios processos de ensino-aprendizagem, à distância. Eu faço uma análise nesse sentido, e eu entendo que existe, nesse contexto, uma dialética negativa, mas que nem tudo é negativo, que tem a positividade, por exemplo, das relações didático-pedagógicas que eu consegui desenvolver com os meus alunos de graduação durante a vigência dos blocos do EMP, né, tivemos na UFSCar a partir do segundo semestre de 2020. Certo, perfeito. E como é que foi a participação em sala de aula? Você sente que se manteve, aumentou, diminuiu? Os alunos ligavam as câmeras ou ficavam desligadas? Como que era isso? Bom, aqui a gente tem a se fazer uma ressalva, né? Mas ela também implica numa, vamos dizer assim, numa certa contradição. Porque desde o REUNE, que eu adotei, assim, fiz a opção por ministrar as disciplinas nos cursos noturnos. Nós já tínhamos os cursos noturnos da UFSCar, antes do REUNE, mas o REUNE, vamos assim dizer, por conta dos financiamentos e do crescimento das universidades, seja do ponto de vista da abertura de novas vagas, seja do ponto de vista dos concursos para novos professores, né? Dubinou muito o ensino noturno, né? Era o caso do meu curso, vamos assim, de referência dentro da UFSCar, que é o curso de pedagogia, eu sou do departamento de educação, né? Mas eu também leciono, desenvolvo, ensino, ministro aulas para as chamadas licenciaturas da área norte, química, física, matemática, teologia, enfermagem, só para dar alguns exemplos, né? Então, o meu curso, ele era um curso integral, diurno. E o que acontece depois do REUNE? Nós abrimos duas turmas, uma diurna, que é matutina, e a outra noturna. Desde então, eu passei basicamente a ministrar aulas nas turmas noturnas. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque aí você tem uma origem, inclusive social, uma extração social dos alunos noturnos se constitui numa maioria de trabalhadores que já chegavam à universidade, ou chegam à universidade até hoje, né? Depois de uma longa jornada de trabalho, e tínhamos que me enfrentar na sala de aula das sete horas até as onze horas, que eram duas aulas. É uma disciplina de quatro créditos, né? Concentradas no único dia da semana. Então, eu via o estresse, os alunos estenuados pela jornada de trabalho, ônibus, mal alimentados, assim, porque, né? Tudo corrido, tudo no sufoco. E depois daquela aula noturna, ainda pegar o ônibus, muitos irem para suas respectivas residências, e depois, no outro dia cedo, na jornada de trabalho e tal. Isso é tudo que eu estou falando, eu quero me referir à preponderância de câmeras fechadas. A preponderância de câmeras fechadas, no caso específico dos meus alunos noturnos, às vezes se dava pelo seguinte, na minha avaliação, alguns eu até cheguei a perguntar, outros não. Chegavam, iam para casa depois do serviço, tomavam banho, comiam, se alimentavam, ou estavam se alimentando, entrava na sala de aula virtual, ligavam o som, mas tiravam a imagem porque, às vezes, tinha acabado de tomar um banho, tinha acabado de se alimentar, ou estava até mesmo se preparando a alimentação, e a aula correndo. Isso não impediu um debate dentro da sala de aula virtual, porque, muitas vezes, os alunos participavam do debate com as câmeras fechadas, mas participavam, faziam perguntas. Então, eu estou falando o que estou falando, levando em consideração essa singularidade de que meus alunos eram alunos noturnos, de extração de classes populares, porque o Reúne possibilitou isso. E a maioria, a maioria dos alunos noturnos, desde o presencial, desde antes da pandemia, é constituída de alunos trabalhadores. Então, eu estou contextualizando muito claramente em que sentido as câmeras fechadas, para mim, nunca foi um problema. Do ponto de vista de eu desenvolver plenamente um argumento explicativo concernente à utopia de Thomas Moreau, por exemplo. Só para dar uma referência, ou o manifesto do Partido Comunista para explicar as revoluções burguesas na Europa Ocidental, principalmente a parte 1, burgueses e proletários. Isso nunca foi motivo de qualquer dificuldade ou empecilho para que eu desenvolvesse plenamente todos os meus argumentos, tal como eu fazia na sala de aula presencial. Não era o fato de que o aluno estava com a câmera fechada, de que ele não estava lá, não estava ouvindo, e que pudesse interagir comigo e com toda a sala, tal como muitos fizeram. Agora, eu entendia muito bem o sentido das câmeras fechadas. Entendi em que sentido, Amarilha? Ah, no sentido desse contexto que anteriormente eu me referi aqui da origem social dos meus alunos noturnos, dentro do campus da Federal de São Carlos. Com os alunos diurnos, de outro período, era diferente? Não era tão diferente, porque eu cheguei a ministrar uma disciplina... Depois eu vou contar também a dimensão em que eu fiz tudo isso, porque agora eu falei da minha parte, a parte que me cabe nesse latifúndio. Ainda não disse da parte que me cabe nesse latifúndio. Eu acho que esse é um problema que, vamos assim dizer, o ensino remoto revelou, de que nem todo mundo abre as câmeras. E eu também achava que eu não tinha o direito de ficar pedindo para as pessoas abrirem. Sim, sim. Eu acho que... Isso podia ser alguma coisa invasiva, porque em que sentido podia ser uma coisa invasiva? Porque nem sempre... Por exemplo, agora. Agora eu estou em uma biblioteca, na minha casa. Então, tem um lugar de trabalho para mim. Então, ninguém vai ficar passando aqui, para mim... Porque depois a gente... Não sei se você viu, mas eu vi, ocorreram vários vídeos durante a pandemia de que alguém estava famosa, dando uma entrevista importante, alguém passava nu atrás ou enrolado. Tinha... Entendeu? Tinha muitas coisas bizarras. Aqui, por exemplo, não. Não vai acontecer nada disso. Provavelmente, em muitas casas, os estudantes não tinham, vamos assim, um lugar de trabalho. Como eu acho que tenho o privilégio de ter esse lugar de trabalho, tal como eu estou aqui agora com você. Com certeza. Então, eu estou tranquilo. Giovanni, ninguém vai passar atrás de mim aqui em uma situação precária. E você fala, vamos ter que cortar aqui, Amarilio, porque... Na casa das pessoas, dos meus alunos, provavelmente isso era uma... Vamos dizer assim, uma realidade concreta. Então, às vezes, a câmera não aberta espelhava também, ou podia explicitar também, um contexto de uma organização da casa em que a pessoa ia estar constrangida de abrir a câmera. E isso nunca foi um problema didático-pedagógico para mim, pelo menos para mim. Eu continuava explicando do jeito que eu sempre expliquei tudo. Eu insisto nessa questão. Mudou a qualidade das minhas explicações entre o virtual e o presencial. Isso não. Eu acho que também é... Eu acho que também, pensando da pandemia ter evidenciado alguns problemas que são de sala de aula, eu acho que um aluno não precisa estar sendo vigiado ou controlado para estar aprendendo. Eu falo plenamente com você. Isso acontece em sala de aula. Às vezes, a gente acha que o aluno, por estar ali ouvindo, escutando, ele está, consequentemente, aprendendo, mas não necessariamente. Ele pode não estar fazendo uma reflexão ativa do que você estava falando. Eu posso dizer para você que o presencial não é sinônimo absoluto de amplo debate, de ampla participação, de ampla intervenção dos alunos, e que o remoto seja o silêncio absoluto. Eu acho que não é... Eu acho que, vamos assim dizer, não dá para você fazer esse antagonismo de forma simplista, entendeu? Eu acho que ele é mais complexo do ponto de vista de idade e pedagógico. Eu também acho, também acho. Mas beleza, Marinho. Gostei de saber de como foi a sua experiência em relação ao conteúdo didático, como decorreram as aulas. Enfim, né? Algo que a gente escutou bastante, e eu, como aluno, passei por essa experiência também, foi em relação ao cansaço das telas, do computador, do celular. Então, é um certo esgotamento físico, mental, que os alunos passaram a sentir. Às vezes, também decorrente de ser até uma extensão da jornada de trabalho. Às vezes, sentir um pouco isso. Mas, enfim, gostaria que você comentasse em relação a esse uso das telas, que passou a ser mais constante. Acredito que também tem seu lado positivo, porque, por exemplo, me permitiu maior deslocamento geográfico, e eu conseguia, ao mesmo tempo, assistir às aulas. Então, às vezes, uma rotina que era muito cansativa de ir para a faculdade todos os dias, passou a ser menos cansativa, porque eu conseguia mudar mais de ambiente. Mas isso também é um privilégio, porque não é todo mundo que consegue isso. Às vezes, a pessoa passa até estar ainda mais confinada no espaço para assistir às aulas. Mas, enfim, gostaria de que você comentasse um pouco esse uso das telas, que passou a ser mais constante, tanto pode ser pelo lado negativo, como também pelo positivo. Para mim, também teve um sentido positivo. O que aconteceu comigo? Antes da pandemia, em outubro de 2019, eu fui diagnosticado com câncer. De lá para cá, eu passei por três cirurgias e mais ou menos umas 30 sessões de quimioterapia. Olha, eu virei um bagaço humano, para você ter uma ideia. Continuou com as aulas nesse tempo. Aqui eu começo a dizer para você o que eu fiz. Sim. Eu não pedi afastamento. Bom, porque a cronologia é importante. Eu disse outubro de 2019. Quando foi março de 2020, portanto, alguns meses depois, eu já tinha passado por duas cirurgias, o mundo foi coberto por essa nuvem invisível da Covid-19. Um invólucro que abafou, sufocou e matou os seres humanos como matou. Porque foi uma tragédia humanitária. Então, entre outubro e o início da pandemia, eu já tinha passado por várias sessões de quimioterapia e já tinha feito duas cirurgias. As aulas começam na UFSCar e imediatamente são suspensas. Não sei se você tem essa cronologia na cabeça. E fica com um grande debate dentro da UFSCar, que eu achei até um pouco bizantino, mas essa é uma opinião muito pessoal minha, se ia ter ensino remoto ou não. Então, basicamente, o primeiro semestre de 2020, não tivemos ensino na UFSCar, até que, finalmente, a UFSCar fez a opção, coisas que outras universidades já estavam fazendo, notadamente as nossas vizinhas paulistas, as três paulistas, o USP, o Unicamp e o Nesp. Então, o que aconteceu? Quando veio o ensino remoto, eu tinha passado por uma junta médica, eu fiquei preso em Campo Grande, onde estou agora, na minha casa aqui em Campo Grande, eu tinha vindo para cá e fiquei preso aqui, porque aí não tinha vacina, e os médicos falaram, olha, não entra dentro de um avião, em hipótese alguma, minha imunidade estava muito baixa. Aí, passei todo o tratamento para cá, o protocolo, outra clínica, combinamos as duas clínicas, São Paulo e Campo Grande, com o mesmo protocolo, os oncologistas chegaram rapidamente ao mesmo acordo e tal, e eu fui para o tratamento. Depois eu passei por uma... Aí, quando da terceira cirurgia, eu passei por uma junta médica da própria UFSCar. E a junta médica foi muito honesta comigo. Ela falou, olha, Marília, e eu, dizendo assim, eu tenho severas recomendações, por parte dos meus oncologistas, de continuar trabalhando. eu não parasse em hipótese nenhuma de trabalhar. Eles falaram, você vai enfrentar muitas dificuldades, você vai ficar muito debilitado, você vai... Mas você tem que trabalhar, você tem que desenvolver uma série de atividades. E eu fui, falei isso para a junta médica, para a UFSCar. Eles me receberam muito bem, me trataram muito bem, e depois eles foram também super honestos comigo. Disseram, olha, é o seguinte, nós só vamos te liberar para o trabalho porque nós estamos no ensino remoto. E eles tinham razão. Eu não tinha as menores condições físicas... Você está me vendo falar aqui, do jeito que eu estou vendo para você, do jeito que eu estou falando, você acha que está tudo bem, e não está tudo bem. Porque eu não conseguia ficar 10 minutos sentado nessa cadeira, por exemplo. Eu tentei várias... Eu tentava várias vezes vir para cá, sentar, escrever, fazer alguma coisa, ler e tal, fazer outras atividades e tal, mas a minha taxa de energia para ficar sentado nessa postura ereta que eu estou aqui e tal era um esforço hercúleo para mim. E aí a junta médica da UFSCar foi muito ameaça comigo. Falou, Marília, nós só vamos te liberar para o trabalho porque nós estamos no ensino remoto porque você não tem condições de enfrentar uma sala de aula. E eles tinham razão. E eles me liberaram. Tanto a junta médica da UFMS, onde eu me submeti, que é o Sistema Federal de Ensino Superior, eu fui duas vezes a junta médica daqui da Federal de Mato Grosso do Sul e uma na UFSCar. E aí você vê, vamos dizer assim, as antinomias, as contradições, o mundo mergulhado numa tragédia humanitária e era essa tragédia que impõe o ensino remoto na UFSCar e que possibilita que eu siga uma recomendação médica que, para mim, foi fundamental. Eu não fiz só isso, mas ela foi fundamental para eu enfrentar basicamente esses dois anos e meios, porque a última cirurgia minha está fazendo um ano e a última sessão de químio foi em fevereiro desse ano, no comecinho de fevereiro. Então, você vê como as coisas são complexas e contraditórias. E eu trabalhei. Eu não pedi em nenhum momento um afastamento da universidade porque eu também queria trabalhar e os médicos disseram e falaram você vai trabalhar. Claro que eu não só trabalhei. Eu fiz outras atividades. Eu dormi bastante. Eu me alimentei muito bem. Nada de comida de fora. Então, a comida que entrava aqui em casa era uma comida super saudável, que era feita aqui em casa. Nem sempre eu tinha condições de ir para a cozinha, fazer a comida. Eu sei cozinhar mais ou menos, razoavelmente. Mas aí, a minha companheira é professora também da UFSCar, também deu a entrevista aqui para vocês. Então, ela segurou a barra do supermercado. Agora, você imagina você ir em um supermercado sem vacina, no auge da pandemia, e cozinhar todos os dias para que eu comesse uma comida super saudável. Claro, às vezes, eu tinha força e ia lá, lavava a louça, mas não muito tempo ficava lá na pia lavando louça. Mas eu falava, não, eu tenho que ir lá, lavava a louça e tal. Eu cozinho também, não estou mais fazendo a comida, essa coisa toda. E eu fiz exercício do que eu pude. Eu nadei a vida inteira, então, quando eu tinha alguns intervalos, eu consegui voltar um pouco à natação, eu não conseguia correr, mas eu conseguia andar, nem sempre eu conseguia, mas eu fazia um esforço hercúleo para... Então, basicamente, eu trabalhei, eu me alimentei muito bem, eu dormia bastante, o máximo que eu podia, óbvio, e eu fiz exercícios. Durante a pandemia, eu fiz isso. E o trabalho, para mim, não foi só o ensino, porque aí eu ministrei as aulas. No começo, eu não conseguia ministrar sozinho, aí o departamento falou, não, então nós vamos dividir, você vai dividir essa disciplina com a Marisa, a Marisa Vittar, né? Então, ela chegava e falava, não, olha, vamos fazer o planejamento, nós fazíamos o que vai... Aí eu falava, eu acho que eu aguento duas aulas, sei lá, algumas atividades, que depois eu tenho que responder os alunos e tal. E depois eu assumi a disciplina sozinho, aí eu achei que eu era o máximo. Quando eu assumi a disciplina sozinho, eu pensei assim, nossa, eu fiquei numa felicidade, eu fiquei num encantamento de poder eu tocar a disciplina sozinho, eu e meus alunos, e essa coisa toda, eu fiquei muito feliz. Que legal, que legal. Isso que eu estou te falando é uma coisa absolutamente contraditória, complexa, porque... no que contexto você fez tudo isso, Amarim? Eu fiz num contexto em que milhões de pessoas estavam morrendo no Brasil, agora, eu fiquei em total isolamento, total isolamento. Ninguém chegava perto de mim a não ser a Marisa, porque, assim mesmo, quando ela chegava da rua, ela tirava toda a roupa, punha dentro de uma máquina para lavar, ia para debaixo do chuveiro, tomava um banho da cabeça aos pés, ela saía super cheia de coisas, de máscara, de tudo quanto é tipo e tal, e basicamente, eu fiquei em... acho que qualquer coisa em torno de um ano e meio, sem ver quase ninguém, isolados. Mas aí eu também fui ler, fui assistir filmes, revi os solares do... Eu sou louco por aquele filme, né? Um filme de 1979, feito na União Soviética, né? Olha só que fofo! Eu vou fazer uma lista de filmes, vou ver meus filmes La Luna, do Bertolucci, que eu sou louco por aquele filme. Então, eu também, aí li, aí também fiz uma leitura anárquica, falava, agora eu quero ler isso, quero ler aquilo, só quero ler uma parte, entendeu? Eu tenho o luxo de ter, bibliotecas da minha casa aqui, em São Carlos, então, eu falei, ah, quero voltar algumas, algumas, algumas antigas leituras e tal, que eu nunca tinha tempo de fazer, e eu fiz isso durante a pandemia. Que legal, que legal. Que bacana, Marília, você contando, né, todo esse seu relato, né? E, cara, vendo de fora, como ouvinte, é muito bacana, muito inspirador, tem muita vida, né? Tanto nas produções que você assistia, no que você fazia, nas novas rotinas, né? Nos novos recomeços, muito bacana. Eu não citei o nome do diretor do Solaris, o Tarkovsky, eu sou... Eu achei aqui, 72. Hã? Eu achei aqui, né, do Andrei Tarkovsky, né, de 72. Eu sou enlouquecido pelos filmes dele, então, eu falei, ah, eu vou rever o Tarkovsky, o Tarkovsky tem, o Solaris tem três horas, é cacetado, eu tive que assistir em dois, em dois tempos, tipo futebol, primeiro. Mas beleza, então, Marília, muito obrigado pelo relato, bacana demais, né? Ter esse relato e poder também se poembilizar para as pessoas verem mais tarde, né? Bom, tá dando um pouco o tempo da nossa entrevista, né? Então, algumas perguntas, né, já foram incluídas e já foram respondidas nesse seu relato, então, agora eu gostaria de saber como que você, na volta às aulas, você também já comentou comigo, né, como é que tá sendo essas voltas às aulas, você tá em campo grande, né? Você não chegou a voltar. Não, eu vim pra que hora? Pra fazer os exames, né? Porque eu tenho que fazer exames de rotineiros de três em três meses, sim. E eu tava fazendo isso em São Paulo, foi interrompido pela pandemia, eu não tinha como deslocar pra lá porque não tinha vacina, o ano de 20 foi um ano tenebroso, né, pro mundo em particular, pro Brasil, e eu comecei a fazer as séries de exames aqui, então, eu tenho que sempre usar a mesma máquina pela calibragem delas e o médico vem laudando os meus exames desde então. Então, agora eu tava em São Carlos, vim pra cá, agora tá interando duas semanas que eu tô aqui, concluí já essa série de exames e tô esperando os resultados. Mas eu queria te dizer pra você, dizer também pra você que eu não só não desenvolvi ensino, eu também desenvolvi pesquisa. Isso, é verdade, verdade. É, porque eu... E como é que foi isso? Como é que... eu tinha estado em Londres fazendo pós-doutorado em 11, 12, depois voltamos em 14 e voltamos em 19, no começo de 19, pra fechar uma série de pesquisas documentais que nós estávamos levantando nos arquivos do Instituto de Pesquisa da Universidade de Londres e basicamente a gente tirava fotos desses documentos. E nós trouxemos qualquer coisa dessa última vez, qualquer coisa em torno de umas 5 mil fotografias. E nós tínhamos descoberto alguns documentos lá maravilhosos e tal. Então, a gente logo publicou alguns artigos, mas basicamente nós fomos pra fechar esse livro. A Educação Soviética. É, em parceria com Marisa. Ela não se compreende. Foi publicada pela edição da Universidade Federal de São Carlos, pelo ISUFSCar. Então, durante a pandemia, nós fechamos esse livro. Que legal, que legal. No meio, eu me lembro muito bem, no meio da segunda cirurgia, eu, pós-cirúrgico, foi traumático, porque os três pós-cirúrgicos meus foram muito, muito ruins. Assim, o negócio é muito bravo mesmo, né? E eu e a Marisa, a Marisa falaram, não, vamos trabalhar um pouco. Não, levanta um pouquinho daí, vem aqui, senta. Eu sentava. E nós fechamos o livro e tal. No fim, resolvemos que ia ter um álbum fotográfico. Aí ela falou, não, você que vai escolher as fotografias, a gente é conhecido. Nós tínhamos ido à República Federativa da Rússia em 12, e depois tínhamos voltado em 13. Então, a gente tinha feito uma série de visitas a alguns institutos de pesquisa e tal, e fotografias, e a gente acessa alguns sites russos com as fotografias. aí eu fui lá, selecionei, não sei, alguns milhares de fotos também, mas no fim tinha que só ser 60 fotos do livro, aí para passar o pente fino, e eu fazia isso sentado às vezes no sofá, põe o notebook nas minhas pernas e trabalhava, então eu fiz isso. Depois publiquei esse livro com uma outra colega da UFSCar, aí já sobre a pandemia. Parceria e ideologia nas interações escola-família na educação infantil. Ela é professora na UAC, depois nós publicamos um outro livro, mas ele ficou em e-book, então eu consegui desenvolver plenamente a insociabilidade entre ensino e pesquisa durante a pandemia. Agora, agora eu também, aí você fala, puxa, mas você ia sair e ia nos arquivos? Não, eu tinha basicamente já os arquivos todos no meu computador, que era, aí eu tinha que ler aquelas fotos, porque era tudo JPEG, então depois eu tinha que converter aquilo com o outro, traduzir tudo aquilo, estava em inglês, eram fontes de tradução na língua inglesa e tal, mas eu trabalhei, eu trabalhei durante a pandemia dentro daquele contexto de saúde que eu descrevi aqui anteriormente. Sim. Que bacana, Marília. Por isso, eu poderia dizer assim, contraditoriamente, por conta da tragédia humanitária, eu tenho que reconhecer que o EMP foi importante para mim, eu tenho que reconhecer isso, eu acho que isso é uma parte, assim, que eu tenho que ser honesto intelectualmente, de dizer que o EMP, que eu sou grato ao EMP, que ele me manteve ativo, ele possibilitou que eu trabalhasse e que eu seguisse as recomendações médicas dos meus oncologistas, né? Sim. Que bacana. E sua parceira também, né? Que ela se mantesse ativa, porque ela te acompanhou em boa parte da cidade. Se fosse ela, talvez esse que vos fala aqui agora estivesse em outro lugar. Sim. Que bacana. E ela também falou com a gente que ela se manteve ativa na pesquisa, dando aula, né? Então, ela também pôde fazer isso. Mas ela não falou que tinha uma sobrecarga de trabalho brutal, que era cuidar de um amontoado de carne humana viva jogada em cima de uma cama. Não, mas com certeza ela tirava... Porque eu não conseguia nem mesmo levantar da cama, Zé. Não, mas com certeza ela aprendeu a tirar muita força daí também. Pois é. E nós ficamos isolados, basicamente. Beleza aqui. Mas beleza. Bom, então agora, né? Nessas voltas às aulas, você está passando essas duas semanas aí. Depois, eu não sei se você vai pegar... Não, eu não voltei às aulas, porque aí eu lutei desesperadamente, eu confesso, para que eu tivesse o direito de continuar com as minhas aulas remotas. Por tudo que eu descrevi aqui e tal. Sim, sim, sim. Não, já está mais do que... Mas Alckispar fez a opção de abolir o ensino remoto. Eu escrevi para a reitora, eu pedi para o meu chefe de departamento, eu fui ao meu sindicato, e isso foi impossível. E a saída que foi dada, porque eu reivindiquei duramente o meu direito ao trabalho, e vamos assim, realizar plenamente o que está consagrado no artigo 207 da Constituição Federal, que é a indissociabilidade, o ensino, pesquisa e extensão, que eu pudesse me distrar às aulas. Mas eu não tenho condições de enfrentar uma sala de aula presencial nesse contexto. Ainda de tratamento da saúde, com imunidade muito baixa, e você vê que vem uma onda, vai, varre, vem. Está assim a pandemia ainda. E aí eu estou afastado da graduação, portanto, eu não voltei. Eu não voltei. E a saída foi de que eu pudesse ministrar uma disciplina obrigatória no meu programa de pós-graduação. Mas as aulas do meu programa de pós-graduação, que é o programa de pós-graduação em educação do campus de São Carlos, ele só vai iniciar o primeiro semestre correspondente ao ano letivo de 2022 em agosto. Então, em agosto, eu volto para a minha sala de aula virtual, e aí... Mas estou fora da graduação porque eu tenho uma concepção de universidade que é quase impossível imaginar a universidade para mim sem a sala de aula da graduação. e eu sempre fui um professor de sala de aula da graduação. Eu sempre fui entusiasta, tenho uma verdadeira paixão por tudo aquilo que eu faço, com meus alunos, aquilo vira uma confusão e tal, e eu adoro tudo aquilo. Então, eu não estou podendo ter esse privilégio. Eu também faço um pouco de fuzaca aqui na telinha do computador, quando posso, mas eu volto em agosto. Então, eu... Se você perguntasse assim para mim, e o campus de São Carlos? Eu não sei te dizer nada sobre ele, porque a única coisa que eu fiz, e isso foi um deleite que eu me dei o direito de fazer, porque eu tenho a fotografia como um dos meus hobbies e tal, num domingão à tarde, quase o sol se pôr, antes dele se pôr e tal, eu peguei o carro, agora, antes de vir para cá, e fui até a Federal, antes das aulas começarem, e fui lá na área norte, porque eu tinha um ângulo do sol se pôr e tal, e tirei umas fotos. E, bom, e em agosto, então, eu te espero para a gente tomar um... Tomar um café, tomar um café, né? Não, mas não vai ser presencial, vai ser à distância. Ah, vai ser à distância. Se quiser bem, eu vou retornar para São Carlos, e aí a gente... Vai ser um prazer... Beleza. Conhecê-lo presencialmente, além do virtual, Giovanni. Ah, também. Também vai ser um prazer. Ah, e o café e o pão de queijo ficam por minha conta. Você me convida. Oh, fechado, então. Então, eu vou procurar você para cobrar isso. Pode cobrar, pode cobrar, que eu aceito pagar a dívida. Beleza, beleza. Então, Marília, muito obrigado. Foi muito bacana conversar com você. Adorei te ouvir. Foi uma experiência bem legal para mim. Muito rica. E é isso. Gostaria muito de agradecer. Giovanni, muito obrigado por essa oportunidade que você e a SEAD estão me oferecendo. Eu fiquei um pouco comovido aqui durante a entrevista, porque é um contexto muito trágico, que nós todos enfrentamos durante a pandemia, mas eu tenho uma certa gratidão à SEAD, porque eu sou vinculado a ela desde 2008, e eu aprendi muito com ela sobre esse ensino à distância, e que me foi de uma aprendizagem muito útil agora, durante os EMPs. Então, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande por vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.